Deixa eu pegar aqui então, nós temos isso aqui ó pessoal, que a Black Friday fracassa em 2023 e é a segunda pior da história no Brasil, né? Só pra vocês entenderem, né? Acho que desde 2012 ou 2013 que essa tal da Black Friday veio pro Brasil, né? E eu sendo dono de loja sempre odiei essa questão da Black Friday porque as pessoas não entendem o que é a Black Friday, né? A Black Friday surgiu lá nos Estados Unidos, né? E ela nada mais, nada menos é do que os fabricantes, eles dão dinheiro pras lojas, as lojas pegam aquele dinheiro dos fabricantes, fazem, reduzem o preço dos produtos, as lojas baixam os lucros, sim, as lojas baixam os lucros, mas nenhuma loja de varejo tem mais do que 5, 7% lucro. Então as lojas baixam 5, o fabricante entra com mais um dinheiro, baixa mais 10, 15, 20% e aí eles torram o estoque velho porque aqui na Black Friday, lá nos Estados Unidos na Black Friday, quando eles vendem os estoques de novembro, eles colocam os estoques novos de dezembro. Então eles vendem todos os estoques de televisões velhas, de coisas velhas, pra colocar os novos lançamentos que estão chegando no mercado, entendeu? E aí renova os estoques e o pessoal vem pra comprar as compras de Natal, onde é realmente as grandes compras, né? E eu tava conversando com a galera lá no Discord, eu falei assim, cara, o que vocês compraram aí na Black Friday e tudo mais, né? Porque, pelo que eu tava conversando com a galera, a galera comprou pouquíssimas coisas ou o pessoal não comprou nada, né? Eu falei, cara, não pode ser que tá tão ruim, né? E aí eu fiz uma, eu fiz aqui uma votação aqui na aba Comunidade, né? Aqui no nosso canal do YouTube, quanto você gastou nessa Black Friday, né? E cara, isso aqui me chamou muita atenção, velho. Isso aqui me chamou muita atenção porque 69%... Nice! 69% das pessoas não gastaram nada nessa Black Friday. Cara, isso é espantoso, né? Tanto que eu estava... O que eu achei estranho foi... Eu conversei com o pessoal ali no Discord, nós távamos em 10, 12 pessoas talvez ali. E cara, a grande maioria das pessoas não tinha comprado nada, zero, nenhuma coisa. Eu falei, cara, como? Todos... Eu não gastei nada também, tá? Eu não sei, eu comprei um jogo de R$8,00 na Steam. Eu não sei se isso influencia. Eu comprei um jogo de R$8,70, acho que foi. Mas não era promoção de Black Friday, eu tinha comprado nos dias antes, né? Mas, cara, olha só. Então, de R$1 até R$250,00, foi 10% das pessoas, né? Compraram algum jogo, alguma coisa aí. De R$250 a R$500,00, 5%. De R$500 a R$1.000, 4%. E de acima de R$1.000, 11%. Lá no nosso Discord, o cara que tá acima desses R$1.000 aqui foi o Lucas Emanuel, que ele tinha comprado uma placa de vídeo que era mais de R$2.000, né? Só que... Aí, o que que acontece, né? Qual que foi a Black Friday anterior? Qual que foi a pior Black Friday anterior? Porque essa atual que tá acontecendo nesse exato momento, a gente consegue entender. As pessoas estão receosas com o futuro econômico do Brasil, né? Entrou o ex-condenado, entrou o ex-presidiário ir pra presidência. As pessoas estão receosas em gastar dinheiro, né? Nitidamente. É extremamente nítido que o dinheiro dê uma sumida do mercado, né? A gente vê todos os dias pessoas postando no Twitter, pessoas postando no YouTube, avenidas gigantescas de grandes capitais do Brasil vazias, né? E qual que foi a Black Friday anterior, né? Eu fiquei assim, pô, eu sei que foi em 2012, 2013, a primeira Black Friday no Brasil, né? Onde você poderia comprar tudo pela metade do dobro, né? Sabe qual que foi a Black Friday? A pior, a segunda pior Black Friday foi em 2020. E você sabe por que que foi a segunda pior Black Friday? Por incrível que pareça, não foi por falta de dinheiro, foi por falta de produtos. E eu lembro muito bem, porque a minha loja realmente não tinha nada pra vender. Porque quando começou o problema da Covid-19, que quebrou a cadeia de produção, né? O frete foi lá pra cima. O frete que a gente pagava mil dólares pra trazer um container da China foi a 10 mil dólares, né? E ainda tu pagava 10 mil dólares pro teu container vir chegar aqui no Brasil e os fiscais estavam em greve, entendeu? Então, tipo assim, cara, foi realmente muito problemática a Black Friday de 2020, né? Então foi a de 2020 a segunda pior Black Friday da história porque literalmente não tinha produtos para vender, cara. Muitas empresas, muitos segmentos ficaram sem produtos pra vender, assim como a minha empresa ficou na época, né? E agora nós temos a pior Black Friday... A pior Black Friday aí da história sendo aí no governo do Lula porque eu entendo que as pessoas estão receosas em gastar o seu dinheiro ou não. Mas comenta aqui embaixo aí se vocês compraram alguma coisa ou não. E se vocês estão pensando em guardar dinheiro, estão pensando em fazer o quê economicamente? Porque realmente as coisas não estão muito boas, não estão muito boas para o futuro da nação. Ainda mais depois que a galera colocou um ex-condenado, um ex-presidiário para tomar conta do Brasil e o ministro da Economia que não entende de Economia, o ministro da Agricultura que não entende de Agricultura, o ministro da Educação que não entende de Educação. E assim vai, né, cara? O Brasil voltou. Voltou a roubar, voltou a fazer todos os desvios de dinheiro que eles faziam anteriormente, né? O Brasil voltou a fazer todos os desvios de dinheiro.